O dia de colheita na fazenda Mataraca mostra a viabilidade da produção de grãos em Alagoas. A produção tecnificada de grãos avança em Alagoas e com ela surgem novidades, como o primeiro dia da colheita da fazenda Mataraca. O evento teve várias atividades e foi realizada com apoio da SEAGRE e da Comissão de Grãos de Alagoas. Olha, essa aqui é uma área nova de grãos, está sendo plantada aqui milho, soco, soja, uma expansão um pouco da área. Estou aqui com o Ivernon. Ivernon, Alagoas lá atrás tentou um pouco, deu uma pausa e agora parece que voltou e está se expandindo corretamente, está crescendo corretamente. Gente daqui, gente que está vindo de fora com muita experiência, plantiu de grãos aqui nessa área. Por exemplo, no primeiro ano o pessoal está com o resultado muito acima do esperado. Isso mostra que fazendo certo não tem como dar errado. Principalmente que é o exercício da rotação de culturas. A cana de açúcar, que é uma cultura que ninguém precisa falar nada, porque o estado da Alagoas deve muito a ela. Mas há uma necessidade de a gente aumentar as produtividades de cana. E uma das formas de aumentar a produtividade da cana é através da rotação de cultura. Seja um ano colocando o milho, seja colocando a soja, que é de outra família, então seria mais interessante. Mas eu acho que esse é o caminho. A tecnologia existe, a tecnologia está sendo difundida, está havendo pesquisa. Nós temos hoje pesquisa aqui pela Embrapa, nós temos pesquisa pela Universidade Federal de Alagoas. E nós temos todo esse know-how que a gente está trazendo de fora, que é a atração dos agricultores. Aqui no caso, são gaúchos. Em outras regiões aqui do estado, como o Limão de Anadia, são paranaenses. Em Anadia, nós temos pessoas do Rio Grande do Norte, pessoal do Sergipe. Ou seja, eu acho que essa integração e esse know-how e essa troca de experiência está sendo muito bom para a agricultura do estado da Alagoas. Alexandre Della Vecchia apostou em Alagoas para produzir grãos. O produtor superou as expectativas de produção e está colhendo mais de 120 sacas por hectare. Olha, aqui está sendo feita a colheita de milho, soja e sorgo. E um detalhe interessante, o caminhão já está aqui esperando para levar milho. Esse caminhão aqui é de um grupo de agricultores de Viçosa, do Jaime Júnior. Alexandre, aqui você escolhe num momento muito interessante para o mercado, porque já está o caminhão aqui esperando. Não dá nem tempo para você armazenar. Justamente. A intenção aqui é que a nossa produção seja toda comercializada dentro do estado de Alagoas, como essa parceria que a gente está com o grupo Sabalangá, do senhor Jaime Júnior. E é muito bom que o clima está favorecendo. As chuvas pararam, o grão não está ardido, com a qualidade muito boa de grãos. Agora, nós estamos aqui numa região, Alexandre, eu já conversei com outros produtores, o pessoal que veio do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, aqui do próprio Nordeste, que é uma região canavieira. Como é que vocês conseguiram se adaptar? Está boa a produtividade? A resposta está boa aqui? O clima também foi bem? Olha, esse ano o clima foi muito favorável. No início a gente teve alguns atrapalhos por motivo de muitas chuvas, mas o grande desafio nosso para produzir grãos aqui é o residual da fitotoxicidade dos herbicidas usados na cana. A gente está fazendo um trabalho que no próximo ano, vocês podem ver, vai ser uma palhada, um plantio direto. Aqui já entra soja no próximo ano. E o grande desafio é esse, mas os solos são muito férteis, então acredito que a produção será muito boa. Nessa região aqui, vocês plantaram nessa área aqui 350 hectares. Quanto foi de milho, soja e sorgo aqui? São 350 hectares, sendo 270 de milho, são 20 hectares de soja, só que a gente plantou alguns materiais para fazer alguns testes, e o restante é tudo sorgo. A produção de milho e de outros grãos na região canavieira pode trazer benefícios extras para o produtor. A atividade pode funcionar como rotação de cultura, além de gerar caixa na hora que ele mais precisa. Eu colho a soja em setembro. Em setembro era o mês de maior dificuldade para os fontes de cana e usineiro, porque você está começando uma safra sem receber dinheiro, e às vezes difícil de receber dinheiro, e aí eu entro colhendo a soja e colhendo a cana depois, logo depois. Então eu fico com o meu caixa bem equilibrado. A expectativa é continuar ampliando a produção tecnificada no Estado. Nós temos um pouco acima de 12 mil hectares entre milho e soja. Quando eu falo aqui tecnificado, é para plantios em que você tem máquinas de plantio ideal, você tem equipamentos de trato ideal e você tem uma adubação perfeita. Quando a gente fala tecnologia, uso, por exemplo, de transgênico, então isso já cresce mais. A gente já vai aí para a próxima 40 mil hectares. E a gente considera que isso é uma evolução. O que nós precisamos é fazer, investir mais, acreditar mais na cultura. Os preços são excelentes. A tendência de preço para o próximo ano continua sendo um preço, uma estabilidade muito boa para quem venha a plantar essas culturas, os grãos de uma forma geral. Outro ponto bastante positivo em relação à produção de grãos em Alagoas é a janela da colheita. Quando a gente tem já todas as safras colhidas no Brasil, entra Alagoas. Então Alagoas dá esse suporte, não só para o consumidor, seja ele de proteína animal para consumo humano, mas também é bom para quem produz, porque pega preços melhores. Então é bom para as duas cadeias, para quem está produzindo, para os dois lados, para quem está produzindo e para quem está consumindo. E esse começo de Alagoas está sendo muito feliz, porque ele começa com muita tecnologia. 80% dos grãos consumidos em Alagoas ainda são importados. A expectativa é que o aumento da produção e a qualidade dos grãos produzidos aqui mudem esse cenário. Hoje a gente já tem grãos produzidos no estado de Alagoas com 99% de grãos bons. Por exemplo, esse milho que foi colhido aqui no Alexandre é um milho que foi classificado em nosso laboratório, na Sabalangá, e que atestou uma qualidade excepcional, digna dos melhores produtores nacionais. Então, um milho com mais de 99% de grãos bons, com 0,4% de ardido. E da mesma forma, a soja. A soja, nós também tivemos a oportunidade de comprar soja no estado de Alagoas, também com 99% de grãos bons. O mar está para peixe e a terra aqui está propícia para os grãos. Soja, milho. Temos alguns trabalhos já no Grupo Santana, que eu estive acompanhando da Embrapa de Trigo. Isso é fantástico.